Não, peraí, quer dizer que a Bela tá grávida? Gravidérrima, não. Agora ela vai ter que radicalizar, né? Porque pra estudar pro vestibular e cuidar de filho, coitada, vai ter que abrir mão de tanta coisa, cinema, festinha, permissão... O que você falou da Isabela? Ué, eu falei que ela vai ter que abrir mão de um monte de coisas pra cuidar do filho e estudar pro vestibular ao mesmo tempo. Ela tá grávida? Ô, Ériclis, em que mundo você vive, Ériclis? Todo mundo tá sabendo que a Bela tá esperando um filho do Romão. Seus? Não, e ela disse que não quer mais casar. Me chamou de prepotente, arrogante, egoísta. Agora te pergunto, eu, egoísta, que quero morar com a mãe dos meus filhos ou ela que não quer dar uma família pra nossa criança? Romão, também não é assim, né? O fato de vocês não viverem juntos não quer dizer que o filho ou a filha de vocês não vai ter uma família. Ah, qual é a data? Filho de pais separados? O moleque vai morrer de vergonha na escola. Que caretice, Romão. Tá falando igual meus avós? Olha, o que tem mais hoje em dia é filhos de pais separados. No caso de vocês, isso não tá nem decidido. A Bela só não tem certeza de querer casar ou não com você. É. Então, Romão, respeita os sentimentos da Bela. Veja o lado dela. Vocês estavam separados e ela engravidou. Isso mexe com a autoestima da pessoa. Ela pensa, ah, ele só vai querer casar comigo porque eu tô grávida. Depois, quando a gente casar e nós não formos felizes, ele vai botar cupidinho. Mas, Nado, é óbvio que a gente vai ser feliz. Todo casamento começa com base nessa crença. E muitos acabam em troca de tapas e de acusações. Eu jamais encostaria um dedo nela. Eu sei que não, Romão. Mas é que você tem que dar tempo ao tempo. Curtir as coisas no momento que estão acontecendo. Agora, por exemplo, você tem que curtir a gravidez da Bela e mais nada. Depois, quem sabe? É. Acho que você tem razão. Tchau, gente. Até mais tarde. Ai, Belinho, achei o máximo essa notícia. Sabe que você tem o maior jeitinho assim que vai ser uma super mãe? Tomara, tininha. Com certeza. Tchau, gatinho. Isabela, eu fiquei sabendo. É verdade, Eric. Eu tô esperando um filho do Romão. Então era isso que tava preocupando tanto você? Era. A gente não tinha planejado nada, né? Mas, e aconteceu. E agora eu vou assumir e amar essa criança acima de tudo na minha vida. Claro, claro, Isabela. Essa criança vai precisar demais de você. Principalmente sendo o pai quem é, né? Eric, por favor. Ah, tá bom, Isabela. Desculpa. Não, mas olha só. Eu quero que você saiba que eu tô à sua disposição pro que você precisar, sabe? Eu gosto muito de você e vou gostar demais do seu filho. Ou da sua filha. Isabela, você tem preferência? Não, tanto faz. Menina, menina. Menina, menina. Oh, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, hein? Bela, eu andei pensando o que você me falou e eu queria levar um papo com você. Pode ser? Não sei assim. Aham. Como é que é? Infelizmente é isso mesmo, Paula. A situação lá no morro é bem pior do que a gente imaginava. A laje da casa da Candelária está totalmente comprometida. Chega a ser arriscado ela continuar morando lá. Então não é só a parte da laje da cozinha? Não. Tem que reparar a laje inteira do barraco. Quebrar, fazer tudo de novo. Quanto mais, Marcos? Pelo menos mais mil e mil e quinhentos reais. Isso significa mais despesa para uma pessoa que já não tem recursos. Tudo bem, eu pago. Pode fazer que eu pago. Depois a Candelária vai sendo descontada devagarinho. Paula, Paula, não sei se a Candelária vai aceitar. Ela já se sente endividada com você. E você sabe, ela tem um enorme orgulho. Não, Nabuco. Candelária tem uma dignidade enorme. Imensa. Oi, Candi. Você sumiu. Eu já tinha te procurado pela academia inteira. Agora achou. Mas se for má notícia, me faz um favor. Deixa para amanhã porque hoje eu não estou aguentando mais. Bom, eu não acho que deva ser má notícia dizer que o Maurício, antes de viajar, pediu que eu insistisse com você para dizer que a proposta das fotos está de pé. Ainda tem mais, Candi. Ele disse que se os alemães gostarem, dá até para subir um pouquinho aquele cachê de 10 mil reais. E aí? O que eu falo para ele? Você topa? Oh, meu louro. Oh, meu pai. Esse dinheiro era tudo que eu precisava. Ia resolver a minha vida, Melissa. Oh, meu pai.